Olha, após a liberação neste domingo para uso emergencial da vacina, as prefeituras de Sorocaba e Itapetininga publicaram nas redes sociais o calendário de vacinação, que tem os detalhes, quem tem os detalhes pra gente é o Esdras Pereira, que já tá aqui pra bater um papo com a gente, agora sim, apareceu na tela. Olá Esdras, boa tarde meu amigo, o que você tem de informação a respeito desse calendário das cidades aqui da nossa região? Fala Basílio, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Primeiro de tudo, não tem como não comentar, né? Que imagem linda da Mônica Calazanza, a primeira enfermeira vacinada no Brasil. É o começo do alívio pra nós brasileiros, eu diria, então é um alento que a gente tenha tido a primeira vacinação, a gente espera agora que esse processo de vacinação possa se estender, possa chegar a quanto mais pessoas aqui no nosso Brasil, também no estado de São Paulo e claro, em todos os estados do nosso país. Bom, é claro que então, depois dessa primeira vacinação, começa a expectativa em relação às cidades, né? A cidade de Sorocaba, depois desse anúncio, publicou nas redes sociais um calendário de vacinação, você vê nessa arte aí que tá na sua tela. Vou falar pra vocês um pouquinho, dia 25 de janeiro a 5 de fevereiro, a primeira fase dessa vacinação com trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas. Do dia 8 de fevereiro a 12 de fevereiro, pessoas com 75 anos ou mais. Do dia 15 de fevereiro ao dia 19 de fevereiro, pessoas entre 70 e 74 anos. Do dia 22 de fevereiro ao dia 26 de fevereiro, pessoas entre 65 e 69 anos. E aí, pra encerrar do dia 1º de março ao dia 5 de março, nessa primeira etapa da vacinação que tá prevista aqui pra Sorocaba, pessoas entre 60 e 64 anos. Segundo a Prefeitura de Sorocaba, nessa primeira fase da vacinação, 105 mil pessoas devem ser vacinadas, entre elas 23 mil profissionais da área da saúde. Ainda segundo a Secretaria da Saúde de Sorocaba, mais de 1 milhão de seringas e 600 mil agulhas já estão estocadas, preparadas pra todo esse processo de vacinação. A gente sabe que o governador João Dória deve fazer uma coletiva agora por volta do meio-dia, aliás, 10 pra uma da tarde, né? Então, isso deve também trazer um pouco mais de informações em relação... Até conversei com uma fonte aqui da Secretaria da Saúde de Sorocaba pra saber se já existia a previsão de quando as doses devem chegar aqui na cidade. Ela disse que tudo depende ainda dessa reunião com o governo do estado. A gente deve ter essa informação no período da tarde, então, sobre Sorocaba. Em relação a Itapetininga, também cidade aqui da nossa região, a quase 80 quilômetros aqui de Sorocaba, o calendário de vacinação também já foi divulgado. Vai ser o mesmo aqui de Sorocaba, que eu já comentei. Então, as datas seguem as mesmas e também os grupos prioritários, é claro, são os mesmos porque atendem o Plano Nacional de Imunização. Ontem, nas redes sociais, a prefeita Simone Marqueto disse que era um dia de comemoração, era um dia de celebração de vitória pro estado de São Paulo. E um começo também, é claro, desse alívio que eu comentei no início dessa entrada ao vivo. Ela, inclusive, mandou um vídeo pra gente. Vamos ver o que ela falou. Itapetininga está preparada. Nós temos o plano de vacinação montado. Se as doses chegarem a partir de amanhã em todas as cidades da região, nós vamos, com certeza, antecipar esse período de vacinação. Importante imunizar. Nosso pedido são mais de 50 mil doses, mais de 25 mil pessoas que serão imunizadas. São duas doses por pessoa. Na zona rural, nós vamos atender das 13 às 15 horas, exceto o Recham, que entra no cronograma da zona urbana, que serão vacinados das 16 às 20 horas. Serão 19 pontos de vacinação, pra que as pessoas não deixem de ficar imunizadas. Lembrando também, como são idosos, eles têm o costume de vacinar cedo. Dessa vez, será na parte da tarde. Até pra gente poder higienizar os locais, manter tudo em ordem, com tranquilidade. E também que eles tenham pessoa pra levá-los até esses postos de vacinação. Então, a partir das 16 horas, pra quem mora na zona urbana. E na zona rural, a partir das 13 horas da tarde. Bom, ainda falando das cidades aqui da nossa região, é claro que Jundiaí também tá se preparando. Inclusive, estive na cidade na semana passada. Já tem um centro de distribuição de vacinas por lá. As câmaras frias já estão preparadas. As seringas, os insumos também, tudo preparado lá na cidade. O que falta mesmo, é claro, é a chegada dessas doses tão esperadas da vacina da Covid-19. Um representante da Secretaria da Saúde de Jundiaí também nos mandou um vídeo pra falar um pouquinho mais desse assunto. O município de Jundiaí já está preparado pra iniciar a sua campanha de vacinação contra a Covid-19. Já temos toda a estrutura de equipamentos de saúde, de profissionais treinados, de câmaras frias pra armazenamento. Vamos iniciar, neste primeiro momento, com os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, nos hospitais, nos prontos atendimentos, nas unidades sentinelas que temos aqui no município de Jundiaí, também nos demais serviços essenciais, como os serviços diagnósticos que estão diagnosticando a Covid-19. Logo em seguida, os demais trabalhadores da saúde pública, que não estão na linha de frente, e também as instituições de longa permanência. Toda essa estratégia do volume de pessoas que serão vacinadas e também dos pontos estratégicos que estaremos vacinando aqui no município de Jundiaí, que pode ser de 4 a 35 pontos de vacinação. Depende exclusivamente da quantidade de vacina que nós iremos receber do governo federal e do governo do estado pra esta primeira etapa. Então o município já tem o seu plano estruturado pra iniciar imediatamente a sua campanha de vacinação. Também tem a cidade de Itu, que nos disse por meio de nota que está no mesmo esquema de Jundiaí, só esperando as doses chegarem. Dizem que a prefeitura alega que está com todo o equipamento, todos os insumos preparados, então só esperando finalmente essas doses chegarem pra começarem também esse calendário de vacinação lá em Itu. Bom, a expectativa então que a gente tem é que, pelo menos amanhã, né, essa é a grande expectativa de que amanhã comecem a chegar doses no Departamento Regional de Saúde aqui em Sorocaba pra então ser feita essa distribuição. O Departamento Regional de Saúde de Sorocaba atende 48 municípios, então deve começar a fazer esse trabalho de distribuição pra outras cidades. Essa nossa expectativa, Basílio, eu acho que eu nunca fiz um ao vivo tão contente desde o início da pandemia. É um momento de muita esperança pra todos nós e a gente espera que quanto mais pessoas sejam vacinadas, melhor, né, Basílio? Verdade, Esdras. Eu digo pra você, nunca fiz uma apresentação também de maneira tão feliz, né? É um momento de grande expectativa e de esperança também. Muito obrigado, Esdras. Daqui a pouco você volta. Logo, pra falar, inclusive, da vacinação aí da Covid-19 em Sorocaba, os servidores da educação poderão ajudar como voluntários na campanha de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura, a atuação desses profissionais possivelmente deve acontecer no apoio operacional da campanha. O comunicado foi publicado na segunda semana de janeiro, mas repercutiu mais na semana passada, já que a aprovação do uso emergencial das vacinas estava próxima de acontecer. No texto do documento, a Prefeitura convida servidores da educação pra serem voluntários no apoio operacional da campanha de vacinação. O trecho mais importante indica que os servidores que atuarem como voluntários serão vacinados dentro dos grupos prioritários. Já os profissionais que estão trabalhando remotamente não podem ser voluntários. A reportagem apurou que esse apoio operacional seria, por exemplo, auxiliar na triagem de documentos de pacientes. A Prefeitura não quis gravar entrevista sobre o assunto em nota, informou que o comunicado é um levantamento interno e que a sondagem faz parte da preparação pra que a vacinação aconteça na cidade de maneira organizada e também ágil. Ainda na nota, diz que não há troca de voluntariado por vacina. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba concorda com a possibilidade. E vai além, quer que todos os servidores da educação sejam vacinados antes do início das aulas previsto pro dia 1º de março. Eu pretendo me reunir com o prefeito entre amanhã e depois, pra que a gente possa estender essa vacinação ao profissional de educação. São cerca de 5 mil em Sorocaba. Por que isso? Privilégio ou não? No nosso entendimento, nós temos adulto em casa e adulto na escola. E entre esses adultos tem uma criança. E a ciência diz que a criança, ela transmite, mas não fica doente. Então, se a gente conseguir quebrar esse ciclo e vacinar, por exemplo, o pessoal da educação, nós podemos ter aula presencial sem que ocorra a contaminação entre os adultos que estão em casa com os adultos que estão na escola. Sorocaba já iniciou a preparação pra vacinação. Mais de 1 milhão de seringas e 600 mil agulhas estão estocadas, segundo a Secretaria da Saúde. De acordo com a Prefeitura, 105 mil pessoas serão vacinadas na primeira fase, que deve acontecer entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro. O primeiro grupo é composto por profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. Nós entramos em contato com o governo do estado. A Secretaria da Saúde nos informou por telefone que os grupos a serem vacinados já estão definidos pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e que o documento não pode sofrer alterações. Não seria possível, então, incluir esses servidores da educação na programação da vacinação nesse momento. Quanto à negativa, nós questionamos a Prefeitura de Sorocaba, mas ainda não tivemos resposta.